O governo federal anunciou na última quarta-feira, dia 14 de junho, novas regras, documentos necessários para as famílias com dois membros acima e também para os unipessoais. Junto com isso, também anunciou o corte de centenas de milhares de beneficiários do Bolsa Família e também bloqueios. E pessoas que, de repente, receberam auxílio emergencial no ano passado, agora vão sofrer as consequências, terão apenas a metade do valor. É isso mesmo que você ouviu. Primeiro, deixa eu mostrar aqui o que o governo está planejando. Você que está com a gente, preste atenção. O que o governo, Alex, está planejando sobre isso, hein? Então, primeiro, deixa eu mostrar aqui o que o governo lançou, tá? No próprio site, no site oficial do governo, para você entender. Lembro que tudo tem jeito, tudo tem solução. Só não tem solução para a morte. E mesmo assim, né, quando a gente aceita Jesus Cristo, tem solução, lógico, né? Aceite Jesus Cristo como salvador e aí a gente será salvo, tá? Desde que a gente se converta de verdade, perdoe, se arrependa dos pecados, tá? Para tudo tem jeito, tudo, tudo mesmo. Então, dá uma olhadinha no teu celular. Eu digo o seguinte, se você foi bloqueado, se alguém foi bloqueado, se houve problemas e você acha que foi injusto, liga para o 121, depois vai no CRAS, tá? Os pagamentos dessa segunda-feira, dia 19, começando com o NIS 1, é de praxe, quando os pagamentos começam na segunda, antecipa para o sábado. Muita gente já pega nesse sábado, dia 17. A mesma coisa com o NIS 6. Os pagamentos vão começar na outra semana, segunda-feira, dia 26, mas aí o NIS 6 pega no sábado, dia 24, tá certo? Bora lá, dá uma olhadinha aí, gente. Isso aqui, ó, as mudanças. Governo do site, o site do governo federal, né, a base de dados, o governo agora está de olho no CNIS, né, de olho no CPF, quem não votou, quem recebeu auxílio emergencial, quem houve alteração na renda, por isso está tendo esse show de bloqueios, de cortes, de redução de valores. Entretanto, o governo pagando aí os novos bônus de R$ 50,00 para as crianças com 7 anos acima e também para as grávidas, porém, está tendo muita redução nos valores. Você já fez sua consulta, já olhou no teu celular, já olhou lá as diferenças, subiu ou baixou o valor? Olha só, base de dados. O Ministério do Bolsa Família, né, do Desenvolvimento Social, define os novos documentos obrigatórios para famílias fazerem ou atualizarem o cadastro único. Passam a ser obrigatórios, documento com foto responsável, pela unidade familiar, né, que é o responsável familiar, e comprovante de residência. O objetivo é tornar mais seguro o processo de cadastramento. Saiu aqui nessa última quarta-feira, dia 14 de junho. A gente já tinha antecipado, inclusive, essa portaria aqui, número 889, que era sobre que você tem que assinar um termo, né. Bem, o processo de qualificação da base de dados, o Cade Único, passa por mais uma etapa. O Ministério do Desenvolvimento e a Ciência Social, editou nessa quarta-feira a portaria número 889, que altera os documentos que devem ser apresentados pelas famílias para fazer ou atualizar os seus cadastros. Agora, passam a ser obrigatórios documentos com foto de responsável ou do responsável pela unidade familiar, e comprovante ou declaração de residência, que deverão ser apresentados junto com os documentos e identificação de todos os familiares, todos os componentes familiares. Aí diz o seguinte, outro ajuste importante foi no procedimento de cadastramento ou atualização cadastral de famílias unipessoais. Atenção, quem mora só, os unipessoais. Além de apresentar os documentos obrigatórios, comuns a todos os tipos de composição familiar, elas terão que assinar um termo. A gente tem antecipado, vocês lembram que eu tinha falado sobre isso aqui, sobre esse termo de responsabilidade? Para tentar pegar você na mentira, né. Se você assinar algo e dizer que realmente é aquilo e não for, você pode responder um processo. Bem, deve assinar um termo se comprometendo com a veracidade das informações prestadas ao cadastro único. O objetivo da solicitação dos novos documentos é tornar mais seguro o processo de cadastramento, permitindo a identificação da pessoa responsável pela família, pelas equipes dos postos de atendimento municipais e garantindo o correto cadastramento do endereço da família. Aí diz o seguinte, o documento de identificação com foto pode ser o mesmo que tem o número do CPF ou do título de eleitor, um documento adicional. Caso os dois primeiros não tenham foto. Quanto ao comprovante de residência ou de endereço, ele pode ser uma conta de água, luz celular, por exemplo. Caso a família realmente não tenha um comprovante, o responsável familiar poderá assinar uma declaração de residência. Vale ressaltar que as regras de documentação de famílias indígenas e quilombolas não sofrem alteração. Nesses casos, o responsável pela família pode apresentar qualquer um dos documentos previstos para os demais componentes da família indígena. E sem outros documentos, podem também apresentar o registro administrativo de nascimento de indígenas, o famoso HANI, que é fornecido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. E aí diz, o tempo de responsabilidade não será exigido para as famílias unipessoais em situação de rua, cujo cadastramento segue fluxo específico já definido pelo MDS. Então, olha só, gente, preste atenção na lista de documentos, o mais importante, famílias com responsável familiar. Diz o seguinte, do responsável familiar vai precisar do CPF, de preferência, né, ou título de eleitor, documento de identificação com foto e comprovante de endereço ou na falta de exa declaração de residência assinada pelo responsável familiar. Dos demais componentes, dos dependentes da família, e um dos seguintes documentos, pode ser CPF, de preferência, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, ou carteira de identidade, ou carteira de trabalho. Famílias com responsável legal, do responsável legal, precisa de CPF e documento comprobatório da representação legal. Já da pessoa representada, precisa do CPF, de preferência, ou título de eleitor, documento de identificação com foto e comprovante de residência, né, de endereço, ou na falta deste, declaração de residência assinada pelo responsável familiar. Dos demais componentes da família, um dos seguintes documentos, CPF da preferência, né, de preferência, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, e carteira de identidade, ou carteira de trabalho. Portanto, tá aí, pessoal, as mudanças que foram anunciadas pelo governo, documentos obrigatórios, exigidos para as famílias fazerem ou atualizarem o cadastro único. Alex, o que é que muda de importante, o que é que altera? Presta atenção, as principais mudanças. Muita gente agora vai precisar ir no CRAS porque tá sendo bloqueado, tá sendo cortado, tá sendo suspenso. Eu já contei inúmeros casos. O governo começou a enviar as mensagens de suspensão, e aí estava previsto pra acontecer a partir do dia 26. O governo resolveu antecipar esses avisos e aí muita gente tá sendo pega, pego de surpresa, né, que é o caso dessas famílias, né, que estão passando aí por esse processo que ninguém quer passar, que é a questão essa aqui, ó, ó, mensagem, né, eu já mostrei isso aqui no vídeo anterior, você que não viu, muita gente tá recebendo essa mensagem. Por isso, na hora de você fazer a atualização pra tentar reverter isso, você tem que levar todos os documentos, tá, esses documentos que eu mostrei. Benefício liberado, disponível pra saca a partir do dia 21 de junho, né, no caso aí seria o mês 3, quarta-feira, isso aí já é de uma beneficiária que recebeu essa mensagem, e você que não viu, a mensagem que o governo tá enviando é essa, mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado, e diz que a partir desse mês, desde junho, você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, aí o motivo que é alegado pelo governo é que qualquer sua família tem renda maior que o permitido pra participar do programa. Essa escrita que mandou pra gente esse print, ela não teve alteração na renda, é a mesma renda do mês de maio, só que ela pegou o auxílio emergencial no ano passado, e aí ela trabalhava, como ela ficou desempregada, ela foi pegar o auxílio emergencial e conseguiu pegar algumas parcelas, só que agora o governo entende que a renda dela subiu, e agora que ela entrou no Bolsa Família, tá sendo cortado, tá? Para mais informações, procura o setor do Bolsa Família da sua cidade, ou ligue aí no 121 motivo Regiman 12, código 70. Vocês estão entendendo, pessoal? O governo agora tá usando a ferramenta chamada QNIS, e o QNIS, eu falei, é o dedo duro, o QNIS tem mais de 80 milhões de brasileiros, tem todos os dados, todas as movimentações do CPF, você movimentou o CPF, usou seu CPF, recebeu o auxílio emergencial, deixou de votar, votou mais alguém da sua família, um filho de maior, um marido, não votou, tudo isso, tá com problema, tá com pendência no CPF, tudo isso, o QNIS passa os dados para o Bolsa Família, para o Ministério do Bolsa Família. Antes era só a data prévia, a data prévia tem um limite, de fazer usar o CAGED, usar dados INSS, só que o QNIS agora vai mais fundo, por isso que foi pego de surpresa muita gente. Alex, tem solução, tem como resolver esse problema? Tem. Tá vendo esses documentos que eu mostrei para você, que o governo confirmou? você vai ter que voltar no Crais, atualizar. Lembro que o que aconteceu no mês de abril, eu tenho quase certeza de que vai acontecer nesse mês de junho. Eu já vi muita gente reclamando. Alex, não houve alteração, eu não recebi auxílio emergencial ano passado, não houve alteração na minha renda, e mesmo assim, estou recebendo a mensagem. Teve uma escrita que disse, Alex, eu tenho três filhos, chegou uma mensagem para mim dizendo que eu moro só, aliás, que o meu caso é unipessoal e está mandando ir lá no Crais, fazer uma atualização, fui suspensa, fui bloqueada. Ou seja, está tendo vários erros, de novo. Só lembrar que no mês de abril aconteceu esses erros aí. E eu disse, olha, o governo tem que mudar a forma de bloquear, dê pelo menos um mês, não bloqueie, dê um mês para a pessoa corrigir, porque a pior coisa do mundo é a pessoa estar desempregada, depender aí de um benefício do Bolsa Família, porque é uma humilhação essa situação, o povo mesmo quer trabalhar, o governo tem que estimular o trabalho, dar emprego, para o povo, depois que dá emprego, corta. Agora, cortar para a pessoa ir atrás de emprego, isso não pode, né? Aí o que acontece? Muita gente foi bloqueada de forma injusta, o ministro mandou essa mensagem, para não restar dúvidas e não deixar ninguém de fora, se você, beneficiado do Bolsa Família, teve o benefício bloqueado, por algum motivo, não se preocupe. Se estiver dentro dos critérios do programa, basta ir ao posto de atendimento cardíaco do seu município, levando os documentos para atualizar o cadastro. Lembre que esses são os documentos, esses são os documentos que o governo mudou, alguns permanecem, outros eles querem com foto. Não tem segredo e nem desinformação, quem realmente precisa e tem direito ao Bolsa Família vai receber, inclusive de forma retroativa. Esse é o compromisso do presidente Lula, ou seja, isso aconteceu em abril e agora em junho está acontecendo de novo. O governo, como são 21 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família, tem muita gente que está sendo bloqueada, suspensa, cortada de forma irregular. E o pior, tem gente que só vai receber a metade, muita gente, porque recebeu o auxílio emergencial. Eu fico pensando aqui, presidente Lula, tem que rever o povo, tem que rever essa situação. O povo que votou no senhor votou com promessas que o senhor tinha prometido melhorar. Deixa eu falar aqui, gente, sobre os bônus. Quem tem criança de 7 anos, se você já conferiu o seu aplicativo, está aparecendo um bônus direitinho de 50 reais para as crianças com 7 anos acima? Comenta aqui se está aparecendo. Você entrou no Vale Gás? Eu vi alguns inscritos dizendo Alex, se eu estava recebendo o Vale Gás, não saiu meu no aplicativo. Já teve outro inscritos que disse Alex, se eu não recebi o Vale Gás, agora está aparecendo o Vale Gás. Ou seja, tem pessoas que estão entrando na lista, recebendo pela primeira vez o Vale Gás, teve gente que vinha recebendo e agora foi cortado. Ou seja, está um show de desinformações. Teve algumas famílias que me confirmaram que estão entrando agora, nesse mês de junho. Pelo menos isso é bom. Tem aí quase meio milhão de pessoas na fila de espera e a gente está esperando que o governo coloque essas novas famílias. Está colocando, só falta confirmar quantas famílias vão entrar ou estão entrando. O Vale Gás é aquela situação, 300 mil pessoas foram cortadas de janeiro para cá porque não estavam cumprindo as regras, o governo deveria ter substituído e não substituiu. Agora a gente está esperando quantas pessoas, são os 300 mil que o governo cortou ou está substituindo, ainda não passou a informação. Começou nesta sexta-feira, dia 16 de junho, a entrega dos cartões, cartão do Ceará Sem Fome, mais de 80 mil famílias serão selecionadas vão receber o cartão de 300 reais. Inclusive, o ministro Edito Dias, ele esteve aí no Ceará, esteve aí participando dessa entrega de cartões e aí muita gente estava querendo perguntar, questionando, ministro, o que está acontecendo com a nossa família? A gente está acompanhando para saber se ele comentou, se ele deu alguma informação, enfim, a gente vai acompanhar isso de perto. Pessoal, certinho? Outra coisa, antecipação, lembro, pagamento da segunda é antecipado para o sábado, sempre acontece isso. 10 terceiro do Bolsa Família em Pernambuco, 150 reais será pago apenas quem recebeu seis parcelas do Assílio Brasil no ano passado e em diante. Quem recebeu menos de seis, cinco parcelas não tem direito. Quem entrou no Bolsa Família em Pernambuco, agora em março, abril, maio, junho, também não tem direito. Apenas quem recebeu seis parcelas do Assílio Brasil no ano passado e em diante é que tem direito. É triste isso, eu falo isso, mas eu falo triste porque eu não sou deputado, não sou senador, não sou prefeito, não sou nada, não sou parlamentar. Eu sou um pesquisador, comentarista, comunicador, eu procuro as informações e sinto muito, gente, é injusto isso, o ex-governador Paulo Câmara pagava todo mundo, não tinha essa regra. Quem inventou foi a equipe da governadora, Raquel Lira, junto com seus parceiros. Injusto, isso é injusto. A entrega dos novos cartões do Bolsa Família, a presidente da Caixa disse que quase oito milhões de cartões serão entregues, só que até agora não falou se vai ser entregue agora. A votação dos mil e duzentos reais das manchefes tem que acontecer até o dia 30, estamos aguardando, eu estou temendo aí que o governo vai negociar com os parlamentares indecisos. Para onde esses parlamentares indecisos forem, se ele for para o lado da gente, a favor, é aprovado. Se for para o lado do governo, não passa nada, porque lembro que essa votação a gente precisa da maioria dos votos para ser aprovado. Compartilhe esse vídeo, é importante, se você conhece alguém que está tendo bloqueio, que vai receber só a metade, o governo agora vem com essa onda. Quem tinha carteira assinada vai correr um sério risco de ter o valor reduzido porque a renda subiu, não é só nisso não. Você ficou desempregado no ano passado e aí pediu auxílio emergencial, o sistema está acusando que você tem uma renda maior, ou seja, até quem recebeu auxílio emergencial esse ano está tendo um problema agora, vai ter uma redução no valor, gente, eu não entendo algo. Isso o governo chama de regra de proteção, por dois anos você vai receber só a metade, é injusto. O governo, repito, tem mais de 80 milhões de brasileiros sob a mão, esse KINIS aí tem todos os dados quando você usa seu CPF, se você votou, se você não votou, se você tem pendência ao CPF, tudo isso, o governo tem todos os dados agora com KINIS e aí, esse é o problema, né? O governo está iniciando agora os pagamentos dos 142 reais por pessoa, muita gente comemorou porque vai receber 1.420, só que teve muita gente que recebeu auxílio emergencial ano passado, agora vai receber só a metade, olha só, que coisa, né gente? A gente comemora e ao mesmo tempo a gente fica triste. Tem solução, a gente está acompanhando qualquer coisa, liga para o 121, pega os documentos, corre para o CRAS, a gente está investigando, procurando saber que tem saída para isso, tá? Tem saída, tá gente? Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá, Deus nos abençoe, dê sabedoria ao presidente Lula, ao ministro Hélio, todo dia, veja o povo simples, não faça isso com o povo, o povo está sofrendo, tem gente desempregada, o povo quer trabalhar, consiga emprego para o povo do Bolsa Família, 5% não pode trabalhar porque é de idade, porque é enfermo, precisa de cuidar das crianças, mas a grande maioria quer trabalhar, agora dê um emprego para o povo, carteira assinada com férias, 10 terceiro, tem como incentivar as empresas, tem só diminuir os impostos, gente, faça isso Lula, tem vários projetos para ser votado, ajude o pessoal do Bolsa Família a conseguir emprego, porque muita gente aí está indignada, muita gente aí está sofrendo, tem gente com problema do coração já, ficando hipertenso, com tanto problema, vai sair, fui suspenso, vai ser ametado, fui bloqueado, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo, tá? segue a gente no Instagram, blog Alex Silva, até a próxima, tchau, tchau. Tchau,